Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Sublight Talks. Hoje estamos com muito assunto para falar sobre carreira e insights com o nosso convidado de hoje. Já falo para vocês, mas antes eu quero cumprimentar o nosso papel invertido aqui de co-host do Livecast, Henrique. Fala, amanhã. Tudo bem? Prazer. Mais um para nós aqui. Engraçado que você fala que já vai apresentar, mas a galera já leu na descrição e já viu a foto. Ah, mas isso um pouco importa. O que vale é a apresentação da pessoa. E não sabe o que ele vai falar, então isso é o que importa mais. De qualquer maneira, agradeço a galera que está acompanhando a gente lá. E quem curte lá, deixa aquele like, compartilha, dá estrelinha no Spotify e vamos que vamos. E vamos que vamos. Pessoal, não esqueçam de compartilhar todo o nosso conteúdo, principalmente se ele tiver coisas legais para você, para a sua equipe e para todo mundo. Siga a gente no YouTube e também no Spotify, Deezer, por aí para lá. Detalhe, Spotify com vídeo. Com vídeo. Novidade, novidade. Novidade, novidade. Novidade, Spotify com vídeo. E é isso aí, Paulo Leônidas. Como vão? E aí, meu caro? Muito bem-vindo. Beleza? Tudo bem? Finalmente ao nosso Supply Talks. Finalmente, depois de N episódios que a gente tem. Bom, se a gente for apresentar o Paulo conosco, já vai quase com o episódio inteiro. Já. Então, a gente pula. Eu terminei presidente do conselho do Embrasc pela segunda vez. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Palestrante há 15 anos do nosso tempo. Eu já... Maratona do Supply Chain já perdeu a conta. Já. Sabe o que eu estava lembrando, cara? O dia que a gente deu uma plaquinha para você na Maratona do Supply Chain, cuidado para não cair do palco. É verdade. Você lembra disso? Lembro. Mas foi a minha primeira apresentação que eu andava sem parar pelo palco, né? E aí o Henrique trouxe para mim a plaquinha. Eu falei assim, ó, toma cuidado aí, bicho. Não, a menina chegou para mim. Ele vai cair, ele vai cair no palco. Porque você ia andando sem olhar para o palco e parava bem na beira do palco. Isso é presença de palco, né, cara? Domínio do... O cara ensaiou, sabe tudo. Agora, já que a gente puxou esse assunto de largada, eu vou perguntar o seguinte. Hoje você já tem X Maratona, X palestras com a gente e, obviamente, outros lugares que te abriram portas. Mas eu queria que você me contasse a primeira vez que você vai palestrar. Esse momento não foi normal para você. Hoje não dá para comparar você palestrando com lá. Não digo em termos de técnica e conteúdo. Mas o momento, né? Você ficou, nossa, eu preciso me preparar bem, estou na maratona. Conta como foi essa primeira palestra. Você sabe que é engraçado? Porque um tema que é divertido para a gente quando palestrasse, a gente volta anos atrás, você não tinha esse conceito de storytelling, não sei o que, preparação, né? Canvas, que nem a gente faz aqui de presentation, não sei o que mais. Então era tudo. No MOOC, né? Então como é que eu faço tal? Lógico que dá um certo nervoso você entrar para palestrar. Mas você sabe, Alex, a verdade é que lá atrás na minha vida eu tive uma banda de rock, né? Então desafiar o público é muito mais difícil com a sua música autoral tocando do que fazer uma palestra de supply chain, né? Que pelo menos ninguém te vaia no meio da palestra, né? No show, você tem um risco enorme disso acontecer. Jogar tomate. Exatamente. Então é sempre mais difícil você fazer uma primeira apresentação. Mas primeira palestra dá um frio na barriga. Confesso que a minha primeira palestra aqui na Maratona talvez tenha que ter ficado mais nervoso, porque acho que foi o meu primeiro contato com o evento, a gente já estava com um evento enorme, já tem umas mil e tantas pessoas, e daí subi num palco para mil e tantas pessoas. Eu me lembro que foi no teatro, não sei se foi no Teatro Net, onde foi, que era um palco enorme. Era no Senesp. Isso, no Senesp. Era um teatro enorme para fazer a apresentação. Cara, deu um frio na barriga enorme, viu? Não só pela qualidade do material que eu tinha preparado antes, mas na hora que você sobe no palco, você fala, meu Deus, tem uma hora para falar sozinho aqui, olhando para mil pessoas. Vai ser duro, viu? Mas foi bacana, foi uma experiência bem interessante. E aí, o Henrique sabe, a gente já correu maratona junto, é como se você correr a primeira maratona, né? Você termina e fala, bom, agora quero fazer mais uma, porque eu quero fazer melhor. E daí, diferente da maratona, pelo menos palestra aqui, eu já fiz várias depois, né? Mas a palestra fica mais fácil que a maratona, né? Mais fácil. Cansa menos. A preparação é mais tranquila. E eu não me lembro, mas se você não foi o palestrante mais bem avaliado naquele evento, foi um dos, né, cara? Eu não lembro. Eu acho que na primeira eu fui o mais bem avaliado. Na verdade, a gente fez um material super bacana, e eu confesso que foi super interessante, porque eu preparei o material em PowerPoint, mandei para vocês aqui, e o, acho que era o Richard, né, que estava fazendo a curadoria do material, mandou de volta e falou, está uma porcaria. E daí, cara, eu fiquei chocado, e falei, como está uma porcaria? Ele falou, não, está muito ruim esse material, o layout, o conteúdo e tal. E a gente que vive movendo o desafio, né? Eu fiquei com tanta raiva da história para quem estava porcaria o material, que em uma semana, sentei eu, pedi uma ajuda de gente do meu time e tal, e fizemos um baita material para a apresentação, e aí consegui ser o mais bem avaliado. Mas acho que foi movido pela raiva, né? Você vê como é que a gente trata bem os palestrantes aqui, né? Não, eu conheci, mas sem palma na língua. O Richard me ligou e falou, cara, mas você é um cara tão bom de supletismo, o material está uma droga. Você sabe o que eu estou lembrando? Isso foi o Henrique que me contou, que você não falou para mim na época. Contratação e processo seletivo de professor, antigamente eu colocava todos os professores na sala, de uma vez só, para dar aula no presencial aqui, e eu ficava ouvindo todo mundo e dava feedback na lata para todo mundo, lembra? Era um processo meio polêmico que eu fazia. E aí eu lembro do Henrique ter me falado, caramba, o Paulo fez o processo seletivo dos professores aí? Falou que foi um feedback duro que teve lá. Lembra? Ele falou, mas o Paulo falou que foi honesto, ele gostou porque ele aprendeu algumas coisas. Não, então, mas acho que aí eu já estava... Mas segunda vez, né? Quando você foi na palestra, agora eu estou lembrando que para ser professor também... Eu lembro que o Paulo chegou para mim e falou, e agora só está faltando eu dar alguma aula, porque eu já dei esse... Eu passei do processo seletivo já faz um ano, e vocês não me colocaram em nenhuma aula. Mas o tema do processo seletivo, você vê como a gente... Hoje a gente vai envelopando alguns temas interessantes, né? Feedback. Todo mundo fala hoje, ah, feedback é uma coisa importante para o dia a dia e tal. Vocês não sabem, moçada, de verdade, o que é você chegar aqui... E eu lembro que o Henrique falou para mim, ah, você precisa dar uma aula para a gente? Então vai lá para o teste de professor. Eu falei, está bom. E aí eu vim totalmente despreparado, né? Eles mandaram o material de uma aula, e eu não sabia o que era o teste. Então nós sentamos em uma sala, tinha eu mais uns três ou quatro candidatos, e o Alex falou assim, então vai, levanta aí e dá aula. Eu falei, como assim dá aula? É, dá aula? Você não recebeu o material? Levanta aí e dá aula. Ah, está bom. Aí eu levantei e comecei a falar. Ah, e a hora que eu acabei, acho que uns 15, 20 minutos de apresentação, aí o Alex começou, ah, você falou muito tal palavra, não gostei não sei o que mais, mexeu muito a mão, tudo mais e tal. Mas é interessante como aqueles feedbacks, né, vão mudando um monte de coisa para frente. Então não para aula, para apresentação minha, no dia a dia de trabalho e tal. E aí, de novo, né, o modelo da live é um modelo legal, não sei se todo mundo conhece, a gente é avaliado a cada aula que a gente dá, então o feedback é online, né, e hoje literalmente online, o aluno está no meio da aula e já dá o feedback. Então não tem nada mais bacana que você terminar uma aula, ver a nota que você teve, ver o feedback do cara e fala, bom, na próxima eu tenho que fazer melhor, na próxima eu tenho que fazer melhor. Então aqui foi duro, mas foi ótimo. Foi melhor do que o feedback do Richard. Porque aqui, pelo menos, foi mais técnico. O Alex pontuou os assuntos, concordou com todos, não, está uma droga. Não, está uma droga. Mas você acha que a gente devia fazer assim nas reuniões online também, com o time, assim, sabe, no time você podia ter uma ferramenta de feedback do time, sabe? Cara, você sabe... Acaba a reunião, você já dá o feedback para todo mundo lá. Mas você colocou uma coisa que é legal. O que acontece às vezes é, você dá o feedback, aqui a gente estava entre candidatos para professor e aqui, a gente sabe, muita gente profissional de supply do mercado e tal. Então é meio que um hobby para a gente divertir, então é bacana você escutar. Eu, por exemplo, não tenho problema em escutar um feedback online. Muita gente tem. O que eu acho que valeria a pena, e aí você jogou uma coisa que é bacana, polêmica, como diz o Alex, eu acho que toda reunião as pessoas tinham que dar o direito de dar nota para a reunião. Então acabou a reunião, que nota foi? Cinco, podia ter sido e-mail, três, dois, um. O cara falou um monte de coisa, não faz sentido. Nem que fosse uma coisa, vamos dizer assim, confidencial, mas é uma baita ideia. Imagine que cada reunião que você faz, você dá uma nota para a reunião. Ou para a pessoa que está falando. Aqui, como é que você participou da reunião? Acho que você não se importou bem, deveria ter. Falou pouco, não perguntou, sua pergunta foi muito mal feita, por aí vai. O material está ruim. Daria para implementar, vamos fazer o trabalho. Dá, já. Eu costumo fazer isso, bem construtivamente, quando a gente tem, vamos pensar assim, fóruns como SNOP, o fórum que a gente tem lá de gate de inovação e tal, eu costumo dar feedbacks, obviamente, não online, mas online, eu digo, no mesmo tempo, mas para pessoas que estão apresentando de qualidade da apresentação, profundidade e tudo mais. Porque eu acho que é uma coisa que faz sentido dizer para o cara, olha, você preparou um slide, está confuso, não está bacana, você está entrando em um público aqui, sei lá, você pega um step 5 de SNOP, que está o presidente da companhia lá, tem que tomar um certo cuidado. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco disso. E o que é engraçado é que parte do meu time sempre fala, ah, não, mas conversa com o Paulo, porque o Paulo é professor. Então, acho que esses skills que a gente vai desenvolvendo aqui de apresentação, de improvisação, porque você entrar em uma sala de aula, às vezes o pessoal não sabe, é diferente um MBA do que é um colegial. No colegial, você sabe a matéria, entra o aluno, pergunta o exercício. Quantas vezes eu não entro em uma sala aqui e o aluno fala assim, ah, professor, e tal coisa, como é que eu resolvo? E eu respondo, eu não sei, eu não sei como é que resolve. A gente discute muito o tema de supply chain aqui, joga a solução para os outros alunos, mas você não tem a resposta para tudo. Então, aqui a gente, eu brinco, não é que eu sou o professor, eu sou o moderador do MBA, não sou o consultor que vai resolver o problema do cara. O nível das pessoas que participam é diferente. É diferente. Então, você é testado a todo tempo, mas o cara não tira a ideia que você é o professor dele, então às vezes ele pergunta. E um tema, viu, Alex, legal para te contar e que eu guardo de verdade no meu coração pelo momento que a gente viveu. A gente estava na pandemia juntos aqui, e eu já estava dando aula online e tal, a gente foi virando várias turmas para o online. E eu lembro a turma que teve comigo na semana que começou a pandemia. E a gente descartou o conteúdo da aula e a gente começou a co-construir junto aqui. e tá, e agora? O que nós fazemos? Então, eu falei, olha, eu também não sei o que nós vamos fazer. Então, foi bacana porque você tinha várias pessoas trazendo vários elementos aqui de, ah, minha empresa faz isso, a minha faz isso, a minha cresceu venda, a minha parou a venda, como é que eu faço? Demito, não demito, boto máscara, tiro máscara. Então, foi um momento muito interessante. Aí sim foi a co-construção de, sei lá, 20, 25 pessoas ao mesmo tempo dividindo, colaborando e tal. Foi muito bacana. Então, vamos fechar esse primeiro bloco aqui com alguma, com duas coisas importantes. Primeira, pelo que a gente bateu um papo aqui, me parece que parte da sua carreira ter crescido, você mesmo atribui a essa prática de receber feedbacks e saber trabalhar bem com feedback. Faz sentido isso pra você? Todo sentido. Você acha que parte do seu crescimento de chegar no cargo que você chegou tem a ver com muito saber ouvir as críticas? É isso. Na verdade, sim, a gente tem duas coisas que nós temos em mente pra carreira. que eu tenho o bacana de você falar. O primeiro feedback é muito importante. E em qualquer nível hierárquico que você esteja. Tem gente que fala assim pra mim, ah, mas o cara é um presidente e não precisa de feedback. Precisa de feedback. Então, hoje é importante, e o feedback, de novo, não é do chefe. Muita gente fala assim, ah, do líder. Não, é do par, é do subordinado. Então, eu gosto de, eu faço uma apresentação e tudo mais, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, quando eu faço as apresentações aqui na live, chamo o Henrique aqui, porque é um cara crítico pra caramba, eu falo, e aí Henrique, como é que foi? Foi bacana ou não? Você gostou ou não gostou? E ele já manda na lata, ah, achei legal, não gostei e tal. Faça isso com o meu time. Então, termina a reunião, vocês gostaram, uma apresentação, vocês acharam bacana? Porque você escutar o que você precisa melhorar é importante. Agora, você precisa ter a cabeça aberta pra melhorar. É isso. Então, reatividade aqui, não dá. Às vezes a gente tem o ciclo, né, do luto, né? Ah, não foi bem, o que eu posso fazer? Pô, tive uma nota baixa numa aula, já aconteceu comigo, né? De entrar numa aula aqui e às vezes você não está no de inspirado ou um tema que você não consegue conectar e o aluno vai lá e fala, não, a aula foi péssima. Tá, então primeiro você fica meio reativo e depois você fala, não, tá bom, tem razão. Então, o que eu posso fazer pra melhorar? Então, carreira pra mim, sem a menor dúvida, se você não abrir a cabeça, se você não escutar, não pode ser reativo e não sentar e estudar pra mandar ver como é que você vai melhorar, não tem jeito. E segundo ponto pra fechar sobre carreira e agora especificamente sobre supply, você falou sobre a questão da comunicação. quando você foi aprendendo a se expressar, você acha que isso nos profissionais de supply fazem essa competência falta e também parte do seu sucesso de carreira veio porque você aprendeu no mercado que não se comunicam tipicamente bem o pessoal de supply, você acabou se destacando? Eu acho que sim. Na verdade, a gente consegue diferenciar o que é o cara que tem. A gente sabe, né? Tem gente que tem algumas coisas que são naturais, às vezes de educação, de gênero e tudo mais, e coisas que são técnicas. Para mim, comunicação é fundamental em supply chain. Por quê? Vamos pensar que nós somos uma área que atua em praticamente todos os processos transversais de uma companhia. Ter ligado com tudo. Talvez seja a única área hoje que se conecta de um jeito ou de outro com todas as áreas da companhia. Tem mais uma. Haiti. E Haiti. Mas o perfil do cara de Haiti, normalmente, é um perfil mais técnicão. É o cara que vai desenvolver e tal. Então, eu acho que é comum ter um cara de Haiti que seja um pouco mais introspectivo. Para nós, em supply, nós não temos essa opção. Você está todo o tempo vendendo um projeto, negociando alguma ação, mitigando algum risco e tudo mais. Então, comunicação, saber falar, saber apresentar, saber dividir um problema é fundamental. Então, eu acho que, lá atrás, a gente teve momentos onde, 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, você não tinha o conceito de supply chain, então era logística, era o PCP e tudo mais, você permitia algumas pessoas serem mais técnicas, hoje, a técnica tem que envolver skill de comunicação. Se o cara não soubesse comunicar de maneira assertiva, aquele que a gente sempre brinca, não ter o pitch, às vezes, os 15 minutos para falar, um minuto, porque, às vezes, você entra na mesa de um presidente de uma companhia e o cara tem 5 minutos para te ouvir. Se você não vender ali o seu projeto, você está morto. É isso aí. Então, comunicação, para mim, hoje, é o skill fundamental. E acho que, eu vou falar outra coisa, às vezes, quando a pessoa pensa em comunicação e a gente acabou falando de palestra e aula bastante aqui, não é essa questão só de oratória na apresentação. É uma questão de um pacote mais completo. Saber expor a ideia de uma forma rápida. Expor a ideia rápido em 5 minutos no corredor ou na sala de reunião com o presidente ou no e-mail que você vai mandar no WhatsApp do jeito que você vai falar ou na hora de leitura e interpretar. Quer dizer, a comunicação não é só a palestra, para não confundir com isso. Exato. E tem um tema que eu acho que é interessante, e aí eu digo para vocês que eu aprendi aqui na live isso. Quando você vai sentar, uma coisa é a preparação. E eu digo preparação para tudo, para uma reunião, para um call, para uma palestra e tal. A preparação é a mesma. Então, você sentar, entender o que você precisa falar, para que público você está falando. Então, é diferente eu entrar aqui e falar, vou fazer uma apresentação para os meus alunos, vou fazer uma apresentação para o meu time, vou fazer uma apresentação para o meu time mais operacional, vou fazer uma apresentação para o boarding da companhia. É diferente, a preparação é outra. Às vezes, o mesmo material de fundo, o mesmo PowerPoint que você preparou, é a mesma coisa. Mas a expressão, o jeito, o cuidado que você tem que ter é outro. O tempo no slide que você passa é diferente, muda do slide mais do slide. Como você chama atenção, como você prende atenção. Linguagem. Linguagem. Uma coisa que a gente aprendeu muito, e aqui eu aprendi na marra com vocês também, foi a hora que veio a migração para o mundo online. Uma reunião presencial, é diferente de uma reunião online. Porque, normalmente, vamos pegar uma reunião, que eu sempre gosto de falar, reunião final de SNOP. Você tem uma mesona lá e está sentado na ponta da mesa o CEO da companhia. Vamos para o mundo online. Todo mundo é o mesmo quadradinho. E, no final, até a hierarquia se desmonta, vamos dizer assim, num momento desse. O que é muito bacana, mas o que te obriga a ser mais assertivo. Então, tom de voz, como é que você chama, caprichar um pouco mais no slide e tudo mais. Então, muda. Então, comunicação, eu concordo com você, não é o show de fazer uma palestra. É a preparação para entender que público eu tenho, que e-mail eu vou fazer, que recurso eu vou ter. Às vezes, uma apresentação, você faz numa lousa, está certo? A gente conconstrói um monte de racional, de novo, nossa DNA aqui da live, você conconstrói um monte de racional na lousa com as pessoas falando. Então, tem muita apresentação que eu prefiro, quer saber, tira o PowerPoint, vamos para a lousa e vamos conversar junto. E aí você convence as pessoas. Então, eu acho que faz sentido é a preparação, o entendimento para quem você vai falar. Isso é técnica. Isso aí não é, ah, o cara é muito... Nasceu, para. É, fala bastante, mas não, é técnica. Perfeito. E aí, agora a pergunta, para fechar esse bloco de carreira e a gente entrar em temas técnicos de supply. É, porque eu ia perguntar na carreira só como é que você caiu em supply chain. Não, minha pergunta é dupla, é exatamente... Fazendo rock... Por que supply chain? E só tem uma adendo que eu vou fazer. Por que supply chain mais varejo? Por quê? Paulo tem Danone, Nestlé, Heineken, Coca-Cola, agora eu curti. Por que supply mais varejo? Bom, então vamos lá. Como é que eu caí em supply chain e é uma coisa super interessante para falar, sem querer. Na verdade, eu caí em supply chain antes de supply chain e sem supply chain. Mas ninguém cai de supply chain por querer. Você cai por querer? Não, por querer... O cara rama de banho. Hoje em dia cai. Eu estou na dúvida de ser astronauta. Vou trabalhar em supply chain. Vou trabalhar em supply chain. O Marcelinho deve estar... Ou você, você bombeira ou trabalhar em supply chain que é quase a mesma coisa. Não, mas na verdade o que aconteceu, eu fiz faculdade de engenharia e acabei caindo numa atividade, eu fiz em mecânica, mas caí numa atividade mais voltada à engenharia de produção e, na época que eu estudei na faculdade, também naval. Porque transporte sempre foi uma matéria específica de engenharia naval e a parte de produção e tudo mais que sempre caía em engenharia de produção. Engenharia mecânica é muito mais o conceito técnico da engenharia. Então, você tinha duas opções na faculdade, que a gente chamava de mecânica free e mecânica quente. Free eram os projetos mecânicos e quente a parte de termodinâmica e tal, foi o que eu estudei. Então, você imagina que eu estava na faculdade estudando termodinâmica dos fluidos compressíveis, como é que calculava a massa de combustível para foguete e essas coisas. Mas aí, na prática, eu acabei indo fazer estágio na Danone na área de logística que era puramente transportes. Então, 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com logística, você não tinha o conceito nem de logística integrada. Então, a gente tinha o que era vendas, que falava direto com a fábrica em PCP e, no meio do caminho, você tinha o cara de logística que era o responsável por simplesmente entregar. Recebe da fábrica no CD, recebe o pedido de entrega. Então, eu vi o crescimento dessa brincadeira. O que é legal é, você vai se apaixonando, porque é difícil convencer as pessoas agora, mas lá atrás você começa a ver o potencial que a área tinha. Eu falei, cara, um dia, nossa área de logística vai ser uma área estratégica para a companhia. lógico que, variando para cada área, ontem a gente teve um encontro até com vários líderes de supply chain, aí a gente pontuou os temas sobre que área do supply chain é mais importante para cada tipo de negócio, mas, claro que você, eu comecei a trabalhar com iogurte, e qual era o conceito do iogurte? Shelf life, 30 dias e tal. Então, planejamento foi uma área-chave, distribuição física também, loja a loja e tal. Então, eu vi nascer o conceito de planejamento, eu vi nascer o conceito de supply chain logística integrada e tal. Então, foi meio sem querer, tem um link, lógico, com a parte de engenharia, mas, na prática, acabou sendo uma feliz coincidência que já estou nessa há 30 anos já. 30 anos e você atuou em algumas empresas francês, você fala francês, não é, cara? Falo francês. Falo francês por causa da Danone, quando eu comecei a trabalhar na Danone, mas aí foi uma vertente interessante, porque Danone, depois eu trabalhei um tempo na Nestlé, que é suíça, mas parte francesa da Suíça, então, muito francês dentro da companhia. O próprio Pão de Açúcar depois com o Casino, que chegou com o francês, e hoje na Cotique, que é uma companhia de origem francesa também. Então, coincidências à parte, sempre acabei caindo com os franceses. É um diferencial no seu currículo, porque, de certa forma, vai arranjar um diretor de supply chain que fale francês, que tem experiência em supply chain? Eu acho que ajudou bastante. E aí é curioso, porque se a gente pega o perfil do Paulo, agora eu quero a sua resposta sobre uma análise da sua carreira. A gente acabou de falar que você recebe feedback, muda, faz coisa nova, mudou um monte de coisa, viu evolução, fiz um monte de, digamos assim, inovação e revolução nas empresas e na sua própria vida, mas não saiu do supply e não saiu do varejo. Você seguiu essa linearidade. De certa forma, é curioso, porque tem gente que escolhe para a carreira e fala o seguinte, cara, eu estou trabalhando no varejo, depois eu quero trabalhar no banco, depois eu quero trabalhar em serviço, depois eu quero trabalhar em indústria. E você seguiu o varejo. Mas ele foi para as duas pontas do varejo, né? As duas pontas. Cara, então... Isso foi por você falar, pô, eu sou tão bom aqui que eu vou ficar cada vez melhor ou foi acontecendo? Foi planejado ou foi acontecendo? Não, acho que parcela foi acontecendo e parcela fez parte do plano depois. Você está rindo com a história, o Henrique Brinco de ser astronauta, né? A gente tem momentos na carreira ou na humanidade da nossa vida que a gente quer ser coisas diferentes, né? Então, eu comecei e queria ser astronauta, depois queria ser jogador de futebol, depois quis ser astro de rock, montei uma banda e tal. Quando eu comecei a trabalhar com supply chain, aí eu me apaixonei pela área e queria trabalhar em supply. Tive meu momento lá atrás de querer ser CEO, né? Porque o que eu sempre quis, e eu converso com a moçada, eu sempre quis, e é o conceito do astronauta e do astro de rock, eu sempre quis liderar, né? Então, eu tinha uma vontade muito grande de não ser a pessoa que não aperta o botão. Prefiro eu apertar o botão do que apertem por mim. Então, eu sempre busquei me esforçar, né? Me formar para liderar equipes, liderar áreas e tal. E acho que eu tinha um skill muito associado, né? Minha formação para a parte de supply, fui aprendendo, fui construindo e tal. Quis ser presidente por uma época, depois eu desisti. E aí, o que acaba acontecendo é, você vai se apaixonando por essa relação, né? entre indústria, varejo e tudo mais. Todo o movimento que eu fui fazendo na minha carreira a partir de um certo momento conversava com a complementaridade que eu queria na minha formação. Então, você fala assim, ah, eu era um cara de, já tinha trabalho com perecíveis, com alimentos, com sorvetes, que era congelado, na Nestlé. Depois você fala, não, mas para um cara ser bom de supply chain, tem que pegar uma operação de logística pesada, Coca-Cola, né? Pulverização, entrega em pequeno ponto de venda, uma loucura, um CD de 35 mil pallets que roda aí um dia e meio no verão, chega no meio do verão vai ser no PII todo dia de manhã. Então, uma operação super nervosa. Depois, como o Henrique falou bem, resolvi ver o lado de lá, fui para o GPA. Baita complexidade. Então, cento e tantos mil SKUs para abastecer diariamente mil e quinhentas lojas, com, sei lá, três mil fornecedores. Então, você pensa a complexidade que é o mundo do varejo. Para você entender que o cliente, dentro do cliente, tem vida, né? Porque muita gente acha que entregar o produto para o cliente é deixar na porta do cliente. Quando você está lá dentro, esse leste de maio que a gente fala, os últimos metros para chegar até a gôndola, não adianta você entregar na porta do cliente se na gôndola do supermercado não está o produto, ou se no mercado online do cara hoje também não está. Então, foi uma baita escola para o outro lado. Aprendi para caramba no varejo, aí, óbvio, né? Falei, agora eu vou voltar para a indústria, porque agora eu quero tudo que eu aprendi no varejo para poder dar um outro up na indústria. Então, quando eu vim para a Cotir, por que cosméticos? Era um segmento que eu não conhecia, uma outra complexidade de supply chain com muita inovação, muita troca de produto e tal, mas onde, por exemplo, o customer centrista em relação com o cliente faz todo sentido. Então, ter ajudado o time de customer, o time de venda, a gente reordenar, a prestação de serviço ao cliente, os prêmios que a gente ganhou no meio da pandemia, por esse conhecimento de quem estava do lado de lá um dia, ajudou muito a gente dentro da Cotir. Então, eu acho que, no final, a paixão por essa cadeia de indústria, varejo e tudo mais, independente em que elo você esteja, sempre foi uma coisa que me atraiu muito. Perfeito. E aí, eu vou adicionar mais uma coisa na tua fala interessante. Quando a gente fala de maneira genérica, dá a impressão que não teve desafio e aprendizado novo setorial. E aí, você conseguir unir essa especialidade que você tem no varejo de cadeia, como você falou, mas mudando completamente de business. Porque o Macó que é muito diferente do pão de açúcar, que é muito diferente de cosmético, que é muito diferente de iogurte. E aí, acabou sendo muitos desafios novos, apesar de ter um macro conhecimento seu no tema. Super interessante isso. É. E com essas adversidades, complexidades, que a gente vai aprendendo. Porque, no final, o que a gente prega muito aqui, quando a gente bota na mesa as discussões, os cases com o pessoal aqui do MBA, no fim das contas, nós não temos uma receita de bolo pronta. Então, uma indústria de cosméticos, se eu pegar o cotinho onde eu trabalho hoje dos meus concorrentes, cada um tem uma solução de supply. Por quê? Porque cada um tem uma estratégia de negócio, tem uma estratégia de abordagem de clientes, categorias que são mais importantes do que outras e tal. O que é bacana é que a vivência te traz resiliência, conhecimento, variáveis, para você poder selecionar as corretas para tomar decisão. Então, eu adoro quando a gente ter sido exposto a tudo que eu passei, porque hoje a gente senta e fala, bom, o que está acontecendo? Pega o típico caso da pandemia, com 30 anos de carreira, pum, elemento novo no jogo. Elemento novo no jogo. No jogo. Como é que você sai de uma equação dessa? Então, eu acho que ter vivido essa diversidade, vamos dizer assim, de cadeias e de problemas ajudou muito. E agora, eu quero perguntar o seguinte para você, com toda essa história que você tem e mudou muita coisa em muitos lugares que você passou, eu quero que você fale qual é a tendência de supply. Só que eu vou separar em duas coisas para você não se perder. Tendências para os próximos dois anos, uma coisa que você fala, pô, isso aqui vai cair, vai implementar, a gente vai rodar e um negócio para daqui 10 anos. Tá. Dois anos. Acho que a gente tem bastante coisa ainda acontecendo para comércio eletrônico. Então, e aí digo, quando comércio eletrônico é tudo, o que a gente vai fazer de mídia eletrônica, como a gente vai atender clientes do comércio eletrônico, então a gente está numa revolução, a pandemia fez a gente andar em um ano e meio o que era previsto andar em cinco e a velocidade não parou. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje, a gente tem, hoje fala-se muito em transformação digital, mas é engraçado como a gente usa jargão para algumas coisas. Eu, 30 anos atrás, quando entrei na Danone, a gente não tinha WMS, você não tinha coletor de dados, você não tinha celular. Comecei a trabalhar e a gente não tinha e-mail. Pensa que em transformação digital, meu primeiro trabalho, a gente convocava uma reunião assim. Você marcava a reunião, fazia as minutas de convocação, 25 xerox, grifava o nome de cada cara, botava no balote e mandava. Isso há 30 anos atrás. E não teve transformação digital? Se você parar para pensar que a gente faz reunião online e tudo mais, isso vem acontecendo. A gente tem saltos de transformação digital, muito porque toda crise gera um desenvolvimento tecnológico forte, ou guerra e afins. Agora a gente teve tudo no mesmo pacote. Guerra na Ucrânia, pandemia e tudo mais. Acho que a gente tem muita coisa acontecendo de ferramentas simples digitais para serem implementadas. Próximos dois anos, para mim é, precisa, o cara de supply chain precisa estar com a cabeça aberta, tem solução bacana para implementar, simples. A gente não precisa mais estar procurando soluções, por exemplo, de informática que custa 20 milhões de reais, demora dois anos para implementar. Tem pacotinhos bacanas feitos com startups para problemas simples, então a gente precisa abrir a cabeça. E aí, obviamente, tudo atrelado ao comércio digital. Dez anos para frente, acho que a gente vai ter uma revolução. Então, tem muita tecnologia que não chegou ainda, mas vai chegar a 5G. A gente tem falado muito o que 5G vai ajudar a gente em comunicação interna, real time dentro do CD. É porque muita gente acha que 5G é velocidade. Óbvio que é, mas esse não é o elemento central do 5G. Não, é a quantidade de dados que você vai conseguir trocar num tempo real. Então, a gente estava conversando sobre, por exemplo, e talvez não demore dez anos, hoje, não sei se todo mundo sabe, quando você vai montar um roteirizador desse online que a gente usa no celular, ele ainda não pega no primeiro momento todas as informações online. Ele pega um histórico e depois atualiza online. Você imagina amanhã a gente podendo roteirizar um caminhão de entrega online. Você descobre online que quebrou uma ponte e você quer dizer o caminhão do cara. Online que um cliente fechou e você muda a rota. Hoje, a gente trabalha muito com ainda histórico e uma suposta previsão para frente. Daqui a pouco é online. Eu acho muito louco quando a gente fala isso que se você para para pensar, por exemplo, Uber mudou a nossa vida, certo? iFood, entregas e comidas mudou a nossa vida. Por exemplo, eu tinha um calhamaço de cardápio de restaurante em casa. são dois... Tinha uma gaveta de folheto, já era. São dois exemplos que a gente para para pensar que só foram viabilizados por causa, por exemplo, do 4G. É. Se não fosse o 4G, nós não teríamos. E com o 5G, a gente vai ter uma disseminação da internet, da latência, da velocidade, da quantidade. Não, da internet, das coisas. de forma exponencial. E você tem que pensar, Henrique, uma coisa engraçada. A gente começa a conviver agora e isso é uma coisa que é bastante irrelevante. Com a geração que está vindo pela frente, uma geração já 100% digital. Meu filho de 6 anos não tem ideia que seja telefone fixo. Ele não sabe o telefone fixo. O meu sabe porque eu ensinei para ele. Exato. Vai ver no museu depois do telefone fixo. Mas é isso. Então, é uma geração muito rápida de tomada de decisão, de tudo online, da sua própria escolha, tudo customizado. Então, eu estava lembrando da minha infância, eu chegava em casa, desenho era das 5h às 6h da tarde que passava na SPT e depois acabou. Com propaganda. Com propaganda. Você tinha que esperar para ver a propaganda. Hoje acabou. O cara chega e ele escolhe o que ele quer ver numa Netflix. Sem propaganda. Sem propaganda. Porque meu filho não tem a menor para ser. Só o que cria de ansiedade. Então, eu acho que nós vamos ter uma revolução grande ainda tecnológica. Tem o que a gente vê dos estudos aí. Muita informatização de coisa e automatização de coisa. Então, vimos juntos no último evento de Supply que uma das tendências fala que daqui a 10 anos mais de 50% dos CDs vão ser 100% automatizados. Hoje é difícil porque você não consegue imaginar o curso da tecnologia da transmissão de dados dentro do CD. Amanhã já é mais fácil. A gente acabou de colocar na Cotia um drone para contagem de estoque dentro do CD. Era inimaginável uma brincadeira 10 tempos atrás. Criamos o primeiro cargo de piloto de drone na Organização Mundial da Cotia. Surgiu o novo profissional. Exato, o novo profissional. Mas brincadeiras à parte você começa a atrair outros talentos. Então, o cara que é gamer amanhã capaz de querer brincar dentro de um CD e otimizar toda a sua contagem de estoque com drone voando, com controle de segurança aérea e tudo mais tal. Então, nós vamos ter uma mescla dessa geração nova que busca novas funções com a tecnologia aplicada ao nosso dia a dia. Então, eu acho que nós vamos ter aqui um pedaço de, vou parafrasear o que o Alex sempre me falou, vamos viver dois anos de uma otimização digital, mas uma transformação nos próximos 10 anos que não vai ser pequena. E com o que você está falando, cara, eu concordo plenamente e você vê que ao longo, nos últimos 10 anos para cá, você provavelmente deve ter estudado muitas questões de técnicas em supply chain, modelos, conhecimento técnico. Mas você está falando daqui para frente que a gente vai ter um conhecimento muito forte em TI também. Muito. Muito forte. Eu pesquisei, ontem nós tivemos um encontro do Supply Leaders Club e a gente fez uma lista, eu fiz uma lista de skills que o profissional do supply chain deveria ter. E eu busquei na internet e achei um artigo aqui da New York University com algumas competências. Aí eu queria que você comentasse um pouco, por exemplo, algumas delas. Gerenciamento de projetos. sem dúvida. Isso, se você pensar que todo mundo fala que os modelos vão começar a trabalhar nas empresas que são Scrum, Lean, tudo mais, tudo é um projeto e tudo é transversal. A gente acabou de fazer um planejamento estratégico interno e tem uma série de iniciativas que são transversais com grupos multifuncionais trabalhando nessa melhoria. Qual é o segredo agora? É de iniciar os projetos. Então, entrega, o drumbeat do projeto e como é que a gente quer fazer. Então, para mim, nós vamos viver em células de projeto eternamente. Eternamente. Então, você vai, desenvolve o projeto, está em outra, está aqui, está ali, total. Então, a gente vê uma tendência. Olha isso aqui. Cost accounting skills. Accounting, uma pegada de responsabilidade mesmo, sabe? Nessa pegada. Então, e esse é um tema engraçado. Você sabe, uma coisa que eu falo para o meu time e o pessoal ainda acha isso chato, porque eu, minha primeira função como estagiário na Danone era controlar custo. Então, a gente fazia isso em lotos, com disquete, tudo mais e tal. Mas era um controle de custo na vírgula. Então, todo mês, o que você degastou, como faz, não sei o que mais, linha, linha, centavo, centavo e tal. Hoje, quando você conversa com essa molecada nova, que está chegando no mercado, o cara acha chato. Ah, eu vou cuidar de custo e tal. Mas, no fim, está o cor do negócio. Porque como é que você toma a decisão de alguma coisa se você não sabe o quanto custa? E aí tem uma mudança importante na cabeça do profissional de supply chain, que eu não sei se está nesse estilo que você falou. Se você lembrar, para todo mundo que vai escutar a gente, vai concordar comigo, os mais antigos aí. Nós crescemos dentro da área de logística e supply sendo macetados com a máxima de temos que reduzir custo. É reduzir custo, reduzir estoque, reduzir não sei o que, aumentar o nível de serviço. Então, você não precisava nem perguntar qual era o papel do cara na organização de supply chain. Ah, é reduzir custo. Ah, é reduzir custo. Eu lembro das palestras de 10 anos atrás da organização de supply chain, 90% dos temas era como eu cortei custo na companhia. Ah, não sou o que mais tal. Hoje, o supply chain tem outro papel. Qual o papel do supply chain hoje? Proteger a estratégia da companhia. Tá bom. Então, a resposta não é mais dizer, vou baixar custo ou vai custar caro. Tudo pode. Para supply chain, tudo pode. Qual a nossa missão de dizer o quanto custa? Então, se o cara disser para mim, eu quero mandar um envelope, lá para o meio da floresta amazônica, dá? Dá. Pega um isso aqui, manda lá para Manaus, Manaus pega um barco, para não sei onde, lá pega um drone, deixa o nome. Quanto custa? Pronto. Se cabe na margem do produto, está tudo certo. Então, o nosso papel hoje é outro, não é dizer não porque custa caro, é dizer sim, dá, mas custa. E aí cai no esquilo que você disse. Se você não conhecer de custo, não entender como é que eu vou mover essa cadeia para atender de forma adequada, eu estou morto. Olha o próximo aqui. Habilidade de, ability to understand financial statements, conhecer relatórios financeiros. Ah, então. Isso é um problema sério, porque a gente está falando de algumas coisas aqui que parecem tão básicas, mas é fundamental, você entender, ler um P&L, entender o que é um P&L, um D&R. E hoje, assim, você tem um movimento muito grande, é só a gente ver a quantidade de IPOs que estão acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil. O problema é que o pessoal esquece o que quer dizer um IPO. Um IPO significa o seguinte, tá bom, vou abrir minhas ações na Bolsa, vou captar investimento, só que o cara que investiu em você, o acionista que botou dinheiro, o que ele quer? Resultado. Porque você, contra o seu plano de negócio, quanto você está atingindo de resultado. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é do meu plano de negócio. Então, o que eu estou desenhando para os próximos anos para frente? Qual é a minha entrega? Como é que eu valorizo a minha ação? E hoje, tem mais discussão que não seja só a questão do relatório financeiro. Você tem os ativos que a gente chama de tangíveis e ativos intangíveis. Que ativo intangível? Iniciativa de SG, capacidade de atrair, reter talento, itens de transformação digital dentro de uma organização. Isso valoriza a ação de uma companhia. Agora, o cara de supply chain tem que saber tudo isso. Quando eu boto um drone na operação, tem um trabalho totalmente ligado à produtividade, mas tem safety incluído, tem digital incluído. Isso valoriza a ação de uma companhia. Então, a gente tem que entender nesses states, bancos financeiros, como é que a gente influencia todas essas linhas. Porque hoje, se a gente fala que está em todos os processos transversais, nós também estamos em todas as linhas do P&L. Eu vou passar rapidinho aqui, Alex, só para a gente não ficar investindo tanto tempo, mas olha alguns aqui, por exemplo, conhecimento de e-business e e-procurement systems. Conhecimento de sistemas na prática. Outro, que a gente viu no nosso reunião de ontem também, que é uma bem crítica, que é problem solving, resolução de problemas aqui, supply chain, como é o bombeiro todo dia. Olha esse aqui, esse aqui eu achei interessante, cara, understand cross-cultural issues. Você entender culturas diversas que a gente está vivendo. E cada vez, a gente conectando com um time cada vez mais remoto, a gente tem um time que, cara, a gente lidava antigamente, sei lá, a gente está em São Paulo com uma pessoa ou outra de outro estado, mas agora a gente está exposto a vezes pessoas do mundo inteiro. Não, então, e isso traz uma, não vamos diminuir o tamanho do que está acontecendo, traz uma nova ordem mundial. Porque o que acontece é, se o cara aprendeu a trabalhar remoto, e aí a conversa é, ah, então, qual é o primeiro passo? Vamos trabalhar de casa. Então, o que aconteceu no meio da pandemia, e as empresas descobriram que, pô, funcionou bem, muitos caras ganharam qualidade de vida e tal. Segundo ponto agora é, ah, eu posso contratar o cara de qualquer lugar do Brasil. No passado, eu não atraí um talento, às vezes, de uma outra região do país, porque o cara falava, ah, mas para ganhar o salário que ganha aqui em São Paulo, para eu alugar, mudar, não quero. Hoje eu consigo contratar. amanhã, com a nova discussão, de novo, nova ordem mundial, eu posso contratar qualquer cara do mundo. Eu posso ter uma central de planning, por exemplo, em qualquer lugar do mundo. Então, isso vai trazer uma disrupção nas indústrias como um todo. A gente vai ficar mais global até do que a gente era, porque agora eu posso ser, ter uma equipe totalmente multidisciplinar em países diferentes. Então, você entender o aspecto cultural do cara, o que é importante para ele e tudo mais, é fundamental. Se a gente vai se globalizar ainda mais do que a gente tem hoje, se eu não conhecer os detalhes culturais de cada um dos integrantes do meu time ou dos meus líderes e tudo mais, vai ser um isso complicado. Legal, eu vou passar esse artigo aqui para o Rodrigo, ele vai colocar na descrição do episódio aqui para quem quiser acompanhar e ler no detalhe, tem bastante coisa aqui, vale a pena. Beleza. Paulo, sobre tendência, vou puxar mais duas para ouvir a tua opinião aí. Uma delas é, vamos falar de mais curto prazo. A gente está com uma tendência muito forte em termos de estratégia corporativa de Customer Centrist. E esse cara, ao meu ver, já está entrando dentro do supply como, eu vou ser mais pragmático e quero que você seja pragmático, como decisor. Quando eu digo decisor, é, já tomamos hoje decisões baseados realmente no que vai fazer mais sentido para o cliente, independente do custo eventualmente, que é o que você falou, pode, mas quanto custa. Você vê que essa questão de Customer Centrist já realmente está sendo fundamental no supply? Sim, sem dúvida. E esse é para dois anos, você acha? Não, isso é para já. Para já, ontem. Para já, ontem. Na verdade, a gente está trazendo um conceito importante para dentro de casa. Ou seja, se eu pego o material que eu dou aula aqui na live, a gente não chamava de Customer Centrist, mas a gente já tinha jornada de cliente, jornada de take on, já faz anos. Mas acho que agora as empresas entenderam uma coisa importante, que é, se eu não tratar bem o meu cliente, se eu não entender o que ele quer de verdade, isso é um tema hoje de vantagem competitiva. Então, eu ganho do meu concorrente se eu atendo melhor ao meu cliente, porque ele tem mais confiança em mim, é comigo que ele faz mais promoção, é comigo que ele faz mais negócio, ele me penaliza menos. Então, tudo fica mais ordenado nessa brincadeira. Então, você botar isso para dentro de casa é importante. O importante, número dois, é a escolha que você vai fazer. Porque as empresas têm muitos clientes. Como é que eu monto a minha matriz de priorização? Se eu falar, ah, vamos tratar super bem todos os clientes, às vezes não é verdade ou eu não consigo fazer. Então, priorização é importante. E essa priorização tem que conversar com a estratégia do negócio. Então, é importante agora o supply chain estar cada vez mais conectado com a estratégia comercial, com o desenho financeiro, com a margem gerada, porque aí eu consigo entender como é que eu sento com o meu cliente operacionalmente e digo, tá bom, o que você precisa? Que vantagem eu vou dar para A que eu não vou dar para B? Como é que eu vou atender melhor A, vou proteger um estoque, eu vou ter um time de colaboração, eu vou ter alguma outra coisa para esse grupo de clientes e para esse não? Só consigo fazer isso se eu entender estratégias do negócio muito bem desenhadas. Então, o conceito de, que é o que a gente tem um slide que é genial aqui, atender todo mundo na média, estou gastando dinheiro com gente que não precisa ou que não reconhece o meu esforço e estou dando um desserviço para alguém que quer um pouco mais. Então, eu acho que a gente, no passado, era difícil convencer a organização a fazer isso. Tanto que um dos pilares do customer centricity, e é um tema que é bastante relevante, parece que não mais é, e minha vida no GPA foi pautada nisso, é quais são as métricas que realmente interessam. Então, eu lembro da divergência que a gente tinha do meu indicador de nível de serviço para o indicador que o cara tinha da indústria e nunca batia. A gente entende porque não bate às vezes, mas no lema do cliente tem sempre razão, é como é que eu trabalho com o indicador do meu cliente. Então, hoje, no meu caso, o que a gente faz, os clientes principais, vale para mim o indicador dele, não o meu. Então, por mais que o meu time fale, ah, mas o meu nível de serviço é tanto, porque tem uma divergência de informação, não me interessa, interessa a leitura dele sobre o meu negócio. Então, vamos lá na base dele, vamos consertar a base dele. Mas, para mim, é um fator de decisão importante. Cara, você acho que deu um insight, eu vou falar de novo o que você falou, acho que é para a galera anotar, sabe aquele momento que chega? Fala, anota aí, que isso aí é legal. Cara, essa questão do indicador e barra segmentação, barra priorização, eu vou até chamar de segmentação porque não é questão de priorizar, é você segmentar como você atende os clientes. Acho que faz todo sentido como uma ação prática de Customer Centricity e essa ideia que você está falando me parece uma ideia mais interessa disruptiva, porque é padrão você ter em uma área de supply o seu SLA. Ah, o meu SLA vai ter de 92%. Beleza. Mas, na verdade, o que você está falando é que existe a possibilidade de falar o seguinte, cara, nesse segmentação de cliente, eu tenho o SLA do grupo A, que é 98%, o SLA do grupo B, que é 96%, SLA do grupo C, que é 80%, e o SLA do grupo 4, que é 87%. E aí, acho que vale uma reflexão para todo mundo. Quantas empresas de supply chegaram nesse nível de ter um SLA para cada grupo e não estar no SLA da média? É. Então, eu acho que esse cara é aquele de anotar e prestar atenção no momento aqui. E uma coisa importante, Alex, e a gente teve um aprendizado, eu vou voltar ao tema da pandemia. Você tem que entender qual é a dor do seu cliente. Então, o que aconteceu? Vamos voltar ao começo da pandemia, fecha as lojas, fecha tudo o que está acontecendo e tal, e a gente teve uma queda de demanda, todo mundo teve, e a gente mesmo, até por uma questão de segurança, parou a nossa fábrica lá por 20, 30 dias. Então, em que momento você se vê quando você olha, por exemplo, o fluxo normal de hoje de um pedido, que o cliente manda o pedido, tem o lead time de entrega, entra, se eu tenho produto, eu corto, se eu não tenho, beleza e tal. eu coloquei um step nessa brincadeira com o meu time lá de customer principalmente. Legal, a gente parou a fábrica, então nós não vamos conseguir mais segurar aquela demanda que era para isso, nós nem sabemos qual é a demanda. Então, agora, nós vamos inverter o jogo. O cara vai mandar o pedido para mim, eu vou ligar para o cliente. O cara sabe que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e eu pergunto para o cara, eu posso alterar o seu pedido? Eu posso te oferecer o que eu tenho de produto hoje? Então, uma categoria importante para a gente, por exemplo, é esmaltes. Então, a gente tem, lógico, o mix de esmalte, as cores são todas importantes, mas naquele momento, como é que eu falo para o cara, olha, essa cor que você pediu, eu não tenho, posso substituir por outra? E muita gente, eu sei que muitos concorrentes meus têm até o conceito do no touch order, e tal. Acho que nós somos um dos únicos fornecedores que ligamos e perguntamos, podemos trocar? E aí, pasme, no meio da pandemia, nós batemos 98% de fill rate naquela época, e levamos, acho que, quase todos os prêmios de nível de serviço do mercado logístico. Simplesmente, o que eu ligava e perguntava, posso alterar o pedido? É melhor para você ter metade do que você pediu, ou eu posso ressugerir para você, para o montante ser de um outro mix? E, naquele momento, todo mundo saiu do automático, porque você não tem como prever demanda, você não tem, o que é assim. Então, esse trabalho colaborativo que é clássico de customer center, você escuta o seu cliente. Perfeito. A gente ligou, escutou e saímos bem. Muita gente, obviamente, despencou o nível de serviço porque manteve o conceito do no touch order e tudo mais. Só para a galera conectar, porque às vezes, para você, obviamente, é o mais fácil dos fáceis. Quem que é o seu cliente na Coti? Porque não sou eu que vou na farmácia comprar um bozano, nem minha esposa comprar o esmalte. Quem que é seu cliente para a galera entender para quantos você ligava e para quem você ligava? Então, para mim, naquela época, os meus grandes clientes foram o canal de farma e o canal de distribuidor, porque o restante das lojas fecharam. Para nós, perfumaria é muito importante também, mas as perfumarias foram obrigadas a fechar no começo da pandemia. O varejo alimentar, não sei se vocês vão lembrar, mas a parte de não alimentos em muitas lojas teve que ser fechada. Então, para nós, principalmente, drogaria, porque o que aconteceu naquela época foi que você tinha uma corrida. A gente teve uma corrida às farmácias e tudo mais pelo medo. A pessoa entrou em pânico, queria armazenar remédio, queria não sei o que mais e tal. Então, você teve uma corrida muito grande ao canal de farma, principalmente. Então, nosso contato com Raia, DPSP, Araújo, Venâncio e outras tantas foi bastante grande. Principalmente seu canal, porque no primeiro momento eram só eles que estavam abertos. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, só para a galera ter um universo de grandeza, não precisa ser exato o número, mas chutando, quantos caras você tinha que ligar? Era mil, dois mil, quinhentos, duzentos? Não, no nosso caso, a gente chegou a ligar em torno de 50, 70 clientes principais, que eram grandes cadeias e tal. De novo, segmentação de carteira, liga para aqueles principais. Até porque você não tem braço para ligar para todo mundo, exatamente. Isso já faz parte da lógica de segmentação de carteira. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, vivendo na pandemia, vocês fizeram uma transformação grande pensando em e-commerce também, né? Sim. Vendas online, como é que foi esse processo? Então, nós, particularmente, o que a gente faz é apoiar a venda online, nós não temos um e-commerce próprio, né? Então, a gente, nós temos uma lojinha da Coti na internet, então, se você quiser fazer compra, pode fazer loja, fazendo o merchan aqui, né? Lojacoti.com.br está lá, mas a gente incentiva os nossos parceiros que têm e-commerce. Então, os nossos parceiros cresceram muito, a gente tem um time de e-commerce hoje que estrutura toda a lógica e promoção das categorias onde a gente atua, então a gente suporta os clientes nisso. Então, cresceu muito. Então, a participação dos nossos produtos no e-commerce dos nossos clientes, né? O canal de e-commerce deu uma disparada bastante grande. Não, uma coisa que eu acho muito louco do e-commerce, né? É como transformou, principalmente com a questão do frete. Primeiro que, hoje em dia, todo mundo quer frete grátis para tudo. E não existe frete grátis, de fato, né? Alguém está no custo, você está pagando por isso. E depois que a gente tem uma demanda muito grande do frete que eu vejo muitas vezes errado, sabe? Porque existe um desespero para a entrega no mesmo dia que muitas vezes não funciona, cara. Não, mas... Eu vou dar um exemplo, sabe? Sei lá, por exemplo, a gente está aqui agora, aí você compra um computador. Esse computador vai chegar na sua casa em duas horas. Resolve. Você está aqui gravando, a gente vai almoçar daqui a pouco. Então, não adianta. É o frete correto. Mas, então, o que acontece muitas vezes, Henrique, assim, aí eu vou falar de uma área que talvez não seja o total meu expertise, mas a experiência do cara que vai fazer a compra, a gente já conhecia isso desde a época que eu trabalhei no GPA. O cara leva uma semana, ou dez dias, quinze dias para decidir a televisão que ele quer comprar. na hora que ele comprou a televisão, ele quer receber na hora. É isso aí. Então, eu lembro que uma coisa que a gente fazia no GPA, que era o conceito do Omnichannel lá atrás, é o cara entrava, pesquisava e tal, quando ele queria comprar, às vezes você levava naquela porque você não tinha, a gente não tinha essas modalidades que você tem hoje de mercado full, de entrega no mesmo digital. Então, ele comprava e queria retirar na loja. Então, era o total Omnichannel. Ele entrava no site, comprava e corria para a loja que ele queria retirar na loja o produto, tamanha ansiedade em receber. Hoje, você pega plataformas que já tem o conceito da entrega online. Então, mas esse cara da loja, ele paga 30 reais, 40, 50 reais pelo frete a mais. Porque ele quer na hora. Mas na época não tinha, né? Isso. Agora tem. O cara que não tem essa ansiedade, ele fala, beleza, daqui cinco dias chega o Alex, que é um cara que compra e relaxa, sabe? Apesar que o Alex comprar é uma coisa rara, né? É isso que eu falava, meu. Alex comprar e relaxar é a palavra que eu quero. By the way, né? By the way. Fica o paralelo aqui. Mas eu fico imaginando, sabe? Aquele cara que é mais não preocupado com a finança, digamos assim, ele pega e fala, beleza, eu vou comprar, vai chegar grátis, custa, sei lá, entrega no mesmo dia, dois dias, um dia, retira na loja, custa 30 reais. Se você quiser esperar cinco dias, é grátis. Eu acho que essa opção para o cliente, eu acho que ainda pensando em experiência online tem que melhorar bastante, sabe? Eu vejo que... Eu acho que sim também. O que acontece é que, às vezes, por trás disso, e eu vou usar um exemplo de um... Eu morei no Rio seis anos e fazia compra no supermercado Zona Sul, lá no Rio, quando eu morei lá. E eles já tinham lá atrás, então vamos voltar, isso era 2005, 2006, uma lógica que era assim, eles tinham as rotas que passavam pelos bairros. Então, você tinha o frete grátis no dia da rota do seu bairro. Então, lá, eu morava lá na Barra da Tijuca, então, quarta-feira é o dia da Barra. Então, você entrava no site para fazer a compra, ele já dizia, olha, é o seguinte, para fazer a compra, para receber na terça, custa X reais, para receber na quarta é de graça. Então, às vezes, o que você tem, pode ser isso, é a lógica do cara que já está fazendo a roteirização por trás disso, dizendo, bom, o Henrique entrou aqui, o Henrique mora aqui perto da live e tudo mais e tal, então, eu já vou ter um caminhão amanhã. Então, está bom, joga o seu produto que você vai receber de graça amanhã e você fala assim, ah, mas é um serviço que eu nem preciso. Tá, mas o caminhão já está aqui, então, vamos otimizar a carga e tal. O que eu acho que falta um pouco hoje para as pessoas é, o cara, eu vou discordar um pouco de você, a moçada não está indo atrás do grátis ainda, às vezes, três, quatro, cinco reais, o cara não faz a conta sobre o valor do frete. Então, se está bem precificado, volta aquela competência que você falou lá atrás, do cara saber do custo dessa brincadeira, se está bem precificado, o cara, paga dois, três reais e recebe dentro do período. O que eu acho que aqui em São Paulo, e como acontece já em outros países, vai começar a acontecer, pega um fenômeno de transformação digital. Nós estamos com muito prédio hoje aqui em São Paulo, migrando para o sistema do famoso porteiro eletrônico. Então, o cara vai dar um negócio lá, o porteiro, você não tem mais o porteiro físico. E aí, o cara vai ter que trabalhar com o agendamento de entrega. Ou seja, o cara não tem, hoje, o integrador dessas plataformas não vai ter nenhum lugar mais físico para despejar o pacote. Então, futuramente, locker, eu estou vendo prédio com lockers aqui perto, ou a entrega efetivamente agendada, que o cara vai pedir para tirar. Tem umas plataformas que você já, que já tem um monte de contato para você retirar em uma lojinha perto. Você nem sabe que a loja da plataforma é um contato, o cara, não, você passa na esquina, naquela padariazinha e pega o seu pacote lá. Sem dúvida. Já está acontecendo. Então, é uma educação que nós vamos ter com o tempo do comprador e do próprio vendedor, para entender o que é importante receber na hora e o que não é. Mas eu acho que isso está sendo bem regrado com o tempo. Vai acontecer, mas já está bem estruturadinho. Eu concordo. É uma transformação digital, inclusive, dos condomínios, como você falou, dos prédios. O meu prédio, que não é um prédio tão grande assim, mas teve agora o Amazon Prime Day, então um monte de gente comprou e o meu prédio não tem estrutura para os pacotes. Fica ali atrás da portaria, atrás do porteiro e tal. Cara, esses dias eu cheguei na portaria, fui buscar a minha encomenda e tinha uma pilha de caixa para fora. Aí eu olhei e falei, depois que eu lembrei, tudo Amazon, Amazon, a galera do Prime Day lá comprou um monte de coisa e não tinha onde colocar as caixas. Vai ser um, sabe, quando você vai no prédio, tem lá quadra de tênis, piscina, salão de posta, locker. Talvez o locker. seja mais importante na sala hoje em dia. Não sei se vai virar, eu acho que não, daqui a pouco tem aeroporto de drone. Drone é. Pista de pouso. De drone. Docas. Docas. Paulo, para fechar aqui, acho que o último conceito, já que a gente está falando dessa questão de entrega, você acabou citando a palavra de omnicanalidade, omnichannel, que eu não posso falar que é uma tendência porque já é uma realidade há alguns anos. A pergunta é, na sua opinião, o que está faltando para ter um full omnicanal real, porque isso passa pelo comercial, pelo marketing, mas passa pela logística, pelo spray, de uma maneira muito forte. Como você acha que, o que está faltando, é custo? Porque, quais são os elementos de omnicanal? Puxa um pique em penho, retira, coleta, pega no outro, logística reversa, questão de sair de um centro de distribuição, parar em outro, entregar em outro. Ainda a gente não está no full, o que você acha que está faltando para isso, que já é uma tendência longa, virar realidade total? Eu acho que ainda falta uma maturidade dessa conexão que você acabou de falar. Então, do marketing, com a logística, com o time de vendas e tal, para saber qual a estratégia para o canal, qual a necessidade do meu cliente, onde esse cara quer tirar o produto. Então, eu acho que ainda falta um ajuste. Eu sinto um crescimento desse omnicanal hoje, desordenado. Então, assim, você cria a solução antes de saber o que o cara precisa. Então, às vezes, você direciona a solução e funciona, às vezes, não. Então, vou dar um exemplo para você simples, que eu sempre comparo. Ciclofaixa em São Paulo. A pergunta é, primeiro, eu boto a ciclofaixa onde eu tenho que achar, ou eu deveria fazer uma pesquisa para entender quem são as pessoas que andam de bicicleta, quais as, os corredores e rotas que essas pessoas iam fazer para fazer. Então, hoje, você vai lembrar que no passado a gente botou um monte de ciclofaixa que hoje está vazia. E outras regiões que você vê o cara andando no meio da rua e tal. Então, para mim, um pouco do omnicanal passa por isso. A gente está criando canais, caminhos e soluções na tentativa e erro. Para ver o que cola e o que não cola. Então, por exemplo, drive-thru é uma coisa interessante. imagina o seguinte, que amanhã eu faço uma compra no escritório onde estou trabalhando, estou indo para casa, passo num drive-thru, abro porta-malas, o cara já joga os meus pacotes lá dentro e vou embora. Ou de um supermercado, ou de um locker, ou afins. Então, isso é uma solução que atrai as pessoas. O locker no apartamento é uma solução que atrai as pessoas. O locker na padaria, ou a padaria te entregando, você passando lá para pegar, ou entrega. Então, eu acho que a gente ainda está na tentativa e erro dos caminhos. Então, eu acho que precisa alinhar um pouquinho o conceito do que o cliente realmente quer com o que eu realmente estou oferecendo. E aí, eu vou ter um full para valer. Eu concordo com a filosofia, mas na prática, na prática, eu fiquei curioso por dois motivos. O exemplo da ciclofaixa e eu que pedalo é muito bom, é muito bom o exemplo. Por quê? A gente tem quase uma lógica de não saber o que vem primeiro. E eu acho que no caso da ciclofaixa, eu como ciclista aqui, eu vou falar que é as duas coisas, são as duas coisas na verdade. Por quê? Eu vi lugares que colocando a ciclofaixa aumentou drasticamente o número de ciclistas por conta que tem colocado a ciclofaixa. Não tinha. Exato. Que é um exemplo que eu vivo, Rebouças. Eu pego Rebouças, Faria Lima, aqui para a Live, São Paulo, e cara, Rebouças não tinha ciclofaixa. Eu andava no meio dos carros, junto com as motos, o que é horrível. Certo? E era muito pouca bike. Hoje, o volume de bike na Rebouças é muito maior porque tem ciclofaixa. Aí você vai falar, puxa, se não tiver ciclofaixa não tinha aquele volume de bicicleta. Agora, óbvio que dá para prever o básico de falar, cara, como tem um fluxo grande na Rebouças, é uma vinha importante, deve, depois que abriu a ciclofaixa, ter um volume de pé. Só que você tem outra que abriu que ficou as moscas lá e não tem uma bicicleta passando. E aí, só para fechar, então, eu acho que equilíbrio seria a resposta certa. E nessa que você falou tentativa e erro, eu acho que tentativa e erro, falando de coisas mais recentes de metodologia ágil, ela muitas vezes é melhor do que eu fazer uma pesquisa muito extensa com o cliente onde eu não capturo a realidade do cliente. Porque quantas pesquisas no mundo foram feitas, até de eleição, vamos falar de pesquisa de eleição, tirando o viés político das pesquisas, mas que você pergunta para o cara, olha, você compraria isso aqui? O cara compraria, com certeza. Aí você põe o produto no ar e não vende nada. Eu acho que o processo de inovação, Alex, o erro faz parte de qualquer processo de inovação. O que eu estou dizendo é como é que a gente consegue organizar agora. Porque, para mim, ainda cresce um pouco desorganizado. Só isso. Então, assim, eu concordo, a ciclofaixa é bota primeiro, testa, vê o que deu certo ou não e vamos corrigindo. Também acho que já corrigiu muita coisa. Então, o exemplo de ciclofaixa é bom por causa disso. Outras foram criadas depois aproveitando esse fluxo e tal. Para mim, o One Mini Channel falta um pouco disso. E a gente está aprendendo com o tempo que tipo de categoria... Por exemplo, você pega o próprio crescimento do e-commerce. Tem categorias que cresceram mais do que outras. Por quê? Tem categoria que o cara confia em comprar online e tem categoria que o cara não confia em comprar online. Então, hoje, você tem... E nós vamos viver com idas e voltas. Não sei se vocês acompanharam aí. Nós estamos com um problema enorme para quem compra celular online e está tendo muita fraude, chegando muita coisa, furto. Logo, logo, o cara vai desistir de comprar o celular online e vai preferir comprar fisicamente. O iPhone está chegando o iPIN. Exatamente. Então, a gente vai aprendendo um pouco com isso tudo. Acho que agora a gente já está num grau de maturidade que dá para organizar um pouco mais a brincadeira. Mas, de novo, a gente é submetido, às vezes, a algumas variáveis malucas. Então, a pandemia tirou muita gente das lojas. A gente conversa muito, por exemplo, ensino. Olha que coisa bacana. hoje, quando vieram toda essa pandemia tal, como é que fica agora cursos, não estou dizendo uma escola primária tal, mas um MBA. A gente vai crescer mais o presencial ou mais o online? Online. Bingo. E as pessoas aprenderam isso nos últimos dois anos. Eu não tenho essa afirmação ainda. Hoje, hoje sim. Hoje é online. Hoje, hoje, hoje. Hoje é dia 22, certo? De julho. Hoje é julho de 2022. É porque tem uma galera que já está assistindo a gente, você não sabe, mas é de 2025. Mas é que eu digo a história do caminho que a gente vai tomando. Você vai ter um boom do online, como nós estamos vendo agora, o online. E você vê, a gente já estava, antes de tudo, a gente já tinha uma plataforma online aqui da Live para fazer aula, mas o que acabou acontecendo é as pessoas descobriram o caminho. Por quê? A pessoa que não tem, não pega trânsito, eu lembro quando dava, quando a gente dava, antes da pandemia, a aula presencial aqui, a gente ficava limitado a uma geografia física, porque o cara não conseguia pegar duas horas de trânsito para chegar aqui para uma aula à noite. Por que eu estou provocando? Hoje, pelo seguinte, o nosso evento que a gente fez, Maratona de Supply Chain, quem teve mais gente? Presencial ou online? Presencial sempre. Presencial. Não, não. Mas agora você vai... O que eu não tenho resposta, o que eu tenho resposta é, pode ser que daqui a dois anos a galera perceba que justamente pelo fato, eu estou inventando uma lógica, que pelo fato de trabalhar em home office, cara, eu preciso sair dali e conviver com pessoas e o networking vai ser melhor no presencial. Então, cara, eu não vejo a hora de acabar meu expediente do trabalho para eu ir para a MBA fisicamente. Eu não sei se vai ser o comportamento daqui a um ano ou dois que a galera vai estar com o saco cheio. E eu vou te dar... Não sei. Você tem razão. Eu vou te dar um dado sem fundamento estatístico, mas é interessante. Eu também estou colocando um pensamento apenas aqui. Mas é interessante. A gente fez, duas semanas atrás, um churrasco de time. Porque a gente acabou o nosso ano fiscal em junho e a gente fez um churrasco do time. E a gente está trabalhando no modelo híbrido. Então, ou seja, a gente tem os dias presencial e tem os dias... Mas é difícil se reunir o time todo no mesmo dia no escritório. Pela primeira vez em quatro anos, não faltou ninguém no churrasco. Ninguém. Então, outras vezes, alguém... Ah, não, que eu tenho outro companheiro. Às vezes, o cara não vai e tal. Então, isso pode explicar muita coisa. É a primeira vez que a gente botou. E o que é mais engraçado de risada, nesse churrasco, tinha umas 40 pessoas, mais ou menos, a gente, determinado momento, fez uma roda para as pessoas se apresentarem fisicamente. porque tem gente que trabalha um ano e meio junto, mas só viu na câmera ou áreas distintas que, por uma coincidência, nunca fizeram reuniões juntas ou quando entraram, o cara estava com a câmera fechada, com reunião de time e tal, e os caras não se conheciam fisicamente. Foi a primeira vez de um evento desse que não faltou ninguém. Até porque, se a gente estuda o nosso cérebro, o nosso comportamento, o ser humano é relacional. Relacional. Paulo, vamos para o final aqui, onde a gente faz um ping pong com você. Certo? Perguntas que a gente sempre faz em todos os nossos podcasts. É isso aí. Vai dar bem. Eu posso fazer uma provocação antes, cara? Pode fazer. Vou aproveitar aqui, galera, quem está acompanhando a gente, dia 27 de setembro vai ter a jornada de supply chain e coloca na câmera ali, João, para mim. Isso. Dia 27 de setembro vai ter a jornada de supply chain e detalhe, Alex, todo mundo que me mandar uma mensagem no LinkedIn, está aqui na descrição, o Rodrigo vai colocar o meu perfil do LinkedIn, eu vou dar um convite para participar online da maratona. Free. A jornada. A jornada de supply chain. É, a jornada de supply chain. Está aqui, quem me chamar lá no LinkedIn falando, olha, que ficou aqui até o final do... Por aqui, eu quero ver... Quero ver. Onde é isso? Eu quero ver o dia. Vale, vale, para ver que ficou até esse momento aqui. Não vale colocar isso como um corte, viu, Rodrigão? Não vale, cara. Aí é fácil. Não. Quem ficou até o final aqui me chamar, lá eu vou dar um convite para a jornada dia 27 de setembro, evento online. Está aqui, a inscrição. Custa R$810,00. Eu vou mandar aqui um convite. Beleza? Fechado. E eu vou cobrar, hein? Está o desafio. Se o Henrique não responder, vocês me chamam no LinkedIn também. A nossa grita liderança de comunicação de missão da área comercial, não saiba do nosso podcast. Está aqui o desafio. Eu vou dar um convite para assistir. É um podcast confidencial isso. Faz a pergunta. Começa comigo ou com você? Começa com você. Comigo? Então, está bom. Frase de impacto que marcou sua carreira. Frase de impacto foi da minha, de uma ex-chefa minha chamada Sandra Patino e é o meu mantra de supply chain hoje. Missão de supply chain é proteger a estratégia da companhia. Vai tatuar isso, né? Vou. Vai tatuar. Missão de supply chain. Abro qualquer apresentação, qualquer reunião falando disso. Então, para mim, é um mantra. A nossa missão é proteger a estratégia da companhia. O que é importante, conhecer a estratégia da companhia, né? Porque senão você não protege nada, né? Mas é isso. Você fala bom, pessoal da equipe estamos protegendo? Sim, sim, sim. Qual a estratégia? Não sei. Proteger. Proteger. Mas é, isso que eu digo, é um mantra provocativo. Porque muitas vezes nas organizações o cara não sabe o que a companhia quer fazer ou não presta atenção, né? Então, aqui é legal porque a hora que você fala nossa missão é proteger a estratégia da companhia todo mundo está tenadão lá. um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira que te marcou de alguma forma. Tá bom. Aí vou puxar um outro líder meu que é quase meu guru. Luiz Odoni que foi meu chefe lá na Nestlé. Ele falava uma coisa de brincadeira mas que eu sempre gostava, né? A frase original do Barão de Tararé é da onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Então, acho que é o grande é a grande a brincadeira de se a gente não se preparar se a gente não tomar cuidado se a gente não prestar atenção nas coisas não adianta confiar naquilo ah, vamos torcer não, vamos torcer não temos que executar. Então, da onde menos se espera que não vem nada mesmo. A torcida não faz sentido. A torcida sozinha não ganha jogo, né? Muito bom. Próxima. Só pode escolher uma, Paulo. Qual a competência que hoje você acha que todos deveriam dominar? Está incompleta essa pergunta agora. Não pode ser inteligência emocional. Não, não é e eu já respondi anteriormente. Comunicação. De longe, comunicação. Para a nossa supply chain fundamental. Comunicação. E aí bateu até com o começo do podcast. Por isso, já respondi. Já respondi. Muito bom. O que durante essa para você é fácil porque você recebeu muitos feedbacks você pensa muito em alta análise em coisas de performance. O que durante muito tempo você achou que você estava certo e recentemente você falou opa eu estava errado durante tanto tempo sobre o que? Então, eu acho que não é exatamente o que eu estava certo ou errado mas é uma mudança Você acreditou. É, é uma mudança de visão. Veja, eu cresci minha carreira dentro de supply chain e eu fui uma das pessoas macetadas pelo conceito o que supply chain tem que fazer baixar custo baixar tudo mais e tal. Acho que o papel nosso novo na organização me fez mudar a cabeça. Então, eu comecei a estudar outras coisas voltadas a negócio a estratégia mais ou menos técnico de supply para poder traduzir essa estratégia em ações de supply chain. Então, hoje é acho que eu aprendi a olhar a organização de um jeito diferente do que eu olhava tempos atrás. Então, eu via com aquela cabeça de legal preciso baixar custo legal preciso otimizar tudo a qualquer custo e tal hoje eu paro e penso e falo tá bom que estratégia eu tenho na mão que significa isso dentro de supply chain. Então, o meu não a resposta do não é muito cara para o sim e explicando o quanto custa foi uma mudança para mim bastante importante. Ou seja, me senti parte da estratégia do negócio. Supply chain acho que era uma área que até anos atrás não se sentia parte dessa estratégia se sentia uma área de custo uma área que tinha uma linha de gastos no P&L e hoje quando você entende que você influencia praticamente todas as linhas muda a cabeça. Genial, cara é um inspirador para quem trabalha na área mas me conta uma coisa Zezé se você tivesse que dar uma dica de... Puta, Zezé como eu te chamo de um apelido e quem não sabe ele me... Detalhe, a gente se conheceu em 2010 na Copa do Mundo e esse ano tem Copa do Mundo e estaremos lá novamente em busca do Exxon. O detalhe é que desde que a gente foi para a Copa o Brasil não ganhou mais nada. Eu acho que está na hora de roubar. Não, não, não. Acha coração. Para a Rússia eu não fui então alguém levou a culpa que não fui eu. E não estávamos juntos no 7x1 foi o único jogo do Brasil que a gente não foi assistir. Mas, muito bem se você tivesse que dar uma dica de uma música para a gente colocar na nossa playlist da live aqui qual seria? Bom, então... Enquanto você pensa o Rodrigo separou para a gente um presente para você aqui da live. Ah, finalmente ganhei meu boné. Boa, boné. Live you, aí sim. Muito obrigado. Deixa eu mostrar para a câmera aqui, já vou até usar o meu então. Tá bom. Qual é a música? Cara, então vocês sabem que a minha origem musical é rock, né? Não tem como eu não escolher uma música de rock para o playlist. E a que eu escolhi, né? Eu recebi o briefing dessa pergunta antes porque difícil a gente dizer que tem uma música preferida, né? Mas eu escolhi uma música vamos dizer assim com significado. Tem uma música do ACDC que eu gosto muito que chama It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Ou seja, nada nessa vida é de graça. É essa mesma. Então, para a gente terminar o podcast é tem que ralar. A gente poder liderar processo, liderar organização e tudo mais tem que ralar. Então, o ACDC com vocês aí. ACDC está aqui na nossa lista a gente já vai ouvir. Pelo, quem quiser bater um papo contigo te encontra aonde, meu caro? Vamos lá. Então, para quem quiser falar comigo estou super à disposição. Quem quiser reclamar do Henrique se ele não deu convite também. Pode também. Pode ir no meu LinkedIn também. Paulo Leônidas Moreira Neto só me procurar lá já adiciono todo mundo. E se quiser também via WhatsApp eu sempre estou super à disposição 011-984-443-188 pode mandar mensagem. Eu sempre gosto de trocar experiência e informação. Podem ficar à vontade. Os dois canais mais fáceis de me achar. Boa, quem quiser bater o Paulo está aqui os contatos dele. Então, vamos lá. Tamo junto, meu cara. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo boneco. Valeu, aí sim. Valeu, galera. Forte abraço. E até o nosso próximo Sublight Talks. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.